Estou vindo dentro disso. Não, esse peixe não. É um baiacu não, né? Um baiacu, um baiacu. Um baiacu verde pintado. Eles não se sentem ameaças, né? Porque é um baiacu verde pintado. Ele é unívoro esse e esse também. É unívoro. Tem um bim aqui, ó. Nesse troco aqui, tá vendo? As cotinhas. Olha, ó. Tá, vamos. Caramba, que dinheiro. Olha uma cachoeirinha ali, ó. Pra água ficar em movimento. Que legal. Ai, que legal. Caramba. Caramba. Caramba.